74 jovens reclusos da cadeia central da praia participam em ações de formação em eletromecânica, bate-chapa e pintura auto e horticultura. Uma forma de facilitar a reinserção desses jovens na sociedade quando saírem em liberdade, evitando a reincidência criminal. As formações são financiadas pela Cooperação Luxemburguesa e pelo Ministério da Justiça. 30 jovens reclusos que estão a cumprir pena na cadeia central da praia inscreveram-se no curso de horticultura, 22 em eletromecânica e 22 em bate-chapa e pintura auto. Ao todo, são 74 formandos inscritos nestas formações que resultam de uma parceria entre o Ministério da Justiça e o Instituto do Emprego e Formação Profissional, IFP. Para o diretor do referido Estabelecimento Prisional, esta é uma oportunidade que irá facilitar a reinserção destes jovens na sociedade. Foi uma formação de sete recorrem que traz muitos benefícios, principalmente para aqueles reclusos que frequentam a formação. Para morrer, semanos turnos, a formação é uma área onde não se prepara aqueles reclusos, alguns que se aprechem assim, alguns que não há tempos de pena. Então, parece-se que quando eles regressam, vocês viram a norma da sociedade, já estão com garantia, já estão com certificado, um diploma, que fica muito mais fácil a ingressar no mercado de trabalho. O administrador executivo do IFP, António Cardoso, saudou a motivação destes jovens e garantiu que quando saírem em liberdade, a instituição que representa irá ajudá-los com kits de autoemprego, técnicas de empreendedorismo ou facilitar os contactos junto de privados para que consigam aceder ao mercado de trabalho, combatendo igualmente o estigma social. No que é contínuo esse diálogo com o Ministério da Justiça e outras instituições, mas sobretudo com o empresariário nacional, com operadores econômicos, com agentes sociais, com todas as forças vivas da sociedade, sobretudo instituições religiosas, que é um grande parceiro de nós, Pajudano sensibiliza, Pajudano acaba, diminui ao máximo os estereótipos que é criar a volta dessa população carcerária. O tribunal condenou estes jovens e a missão do governo e também da sociedade é ajudar a recuperar e não voltar a condenar, afirma a Ministra da Justiça. Entendemos que trabalhar a reinserção social passa necessariamente por dar formação profissional aos reclusos, prepará-los para a vida fora, pós cumprimento de pena. Portanto, damos primazia aos jovens porque entendemos que trabalhar esses jovens estaremos a contribuir para a redução da reincidência criminal e também a redução da criminalidade nos nossos bairros e nas nossas cidades. Este jovem formando está na cadeia desde os 18 anos, já está em 25 e falta pouco para terminar de cumprir a pena e vê nesta formação em eletromecânica uma grande oportunidade. Este outro escolheu horticultura e está otimista. Com a formação em horticultura, une-se duas utilidades, dar uma saída profissional e utilizar a produção na dieta alimentar dos reclusos.